Tá cansada de limpar a casa direto? Aquele varre-varre, aquele tosse-tosse de pano? Então chega dessa vida! Vem comigo que eu vou te ajudar a limpar a sua casa! Oi, minha filha! Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Isabela e hoje eu te apresento 6 utensílios pra te ajudar na hora da faxina. Então, vem comigo! Número 1, Mop Spray. Ele tem sido meu xodó aqui de casa. Eu comprei ele recentemente. Eu relutei um pouco porque ele não é um tecido barato. Porém, você não vai se arrepender de comprá-lo. Ele ao mesmo tempo que varre, ele passa pano junto, ele já pega toda sujeirinha e ele ainda economiza no produto de limpeza. Você limpa facilmente a casa só com uma garrafinha, com água e desinfetante. Muito fácil! Número 2, Aspirador de pó. Chega de acabar com a coluna, arrastando isso, arrastando aquilo pra varrer embaixo. Com um aspirador de pó, você limpa tudo facilmente e aspira todo o pozinho, todo o cabelo que tiver no chão. Número 3, Borrifador. Esse vale pra qualquer canto da casa. Ele economiza produto de limpeza e ainda ajuda com várias coisas. Ele serve tanto pra limpar banheiro, tanto pra limpar vidro, como aromatizador da casa. E eu até aproveito alguns produtos de limpeza que vem com spray pra colocar outros produtos dentro pra reutilizar. Porque fica muito fácil e é maravilhoso. Número 4, Pano Microfibra. Ele é muito utilizado pra limpar vidros e pra limpar carros. Ele ilustra bem, sem arranhar e não solta pelo. E a durabilidade do tecido é longa. Número 5, Esponde a máscara. Ela é feita de melanina e na hora de usar, você só coloca água. Limpa manchas de parede, lápis de cor, tênis, rejunte. Olha só que maravilha! E dá pra usar ela várias vezes. Número 6, Rodo Magmo. Mais conhecido como sequito. Sem necessidade de você ficar torcendo o pano. Aquele tosse, tosse. Aquele monte de pano sujo pra desencardir. A proposta desse sequito é de você não sujar as mãos e nem tocar na água. Ele serve tanto pra esfregar, pra secar ou pra varrer. Porque a borracha dele pega todas as sujeirinhas pequenas. Olha que maravilha! Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E deixa aqui nos comentários o que te ajuda na hora da faxina. E não esquece de curtir, hein? Um beijo e tchau! Tchau, tchau!